Chama 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 Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha neném, minha vida, coisa gostosa, ritmalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, ritmalia Minha neném, minha vida, coisa gostosa, ritmalia O amor da minha vida Amor, 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 amor Tensão linda Eu poderia beijar qualquer boca, mas eu prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar